Se a enxugamento sem porquê Ideias que Foram deixadas para trás Seguindo em frente O que passou não volta mais Facilmente não é gente que por aqui Simplesmente não é assim como se diz Posso até estar errado Mas de repente existir Desconfio que Posso até estar Chegar de mentir E se iludir É o que temos a fazer Confio que é bem melhor Não sei O que dizem Muitos não estão mais reaí As palavras de um homem Que está bem perto da que Melhor morrer Enquanto atento para nós Antes que tudo vá lutar E se romper a nossa voz Facilmente não é gente que por aqui Simplesmente não é assim como se diz Mesmo assim não é assim como se diz É bem perto da que Então é assim como se diz Desconfio que Desconfio que Pois seja assim Sega aqui nesse Sega que Sentir Não é como se diz O cara de ventre E se É o que temos a fazer Desconfio que E a baby, eu não o sei Sous-titrage Société Radio-Canada